Iracema Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, lembro de amor, foi você Iracema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escuta não Iracema, você atravessou Contra a mão E hoje ela vive lá no céu E ela vive bem juntinho de nosso Senhor De lembranças, guardou somente suas leiras e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato E hoje ela vive lá no céu 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 no céu e ela vive bem juntinho de nosso Senhor de lembranças guardo somente suas meias seus sapatos e a cena eu perdi o céu é trago do mar vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá e a cena meu grande amor foi você vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá e a cena meu grande amor foi 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 você vai lá 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 Obrigado.